Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira? Sextou o mercado Bitcoin 66.236 dólares, Ethereum 3.000 dólares, Solana 168, XRP 52 centavos. O mercado acordou bastante interessante o 0x0 ou subindo um pouco cada criptomoeda que você consegue destacar aí no seu olhar nesse grande monitor de cotação, tá? Aqui nas top melhores 2.250 criptomoedas, memecoin, memecoin, uma criptomoeda, memecoin, memecoin. A gente tem mais memecoin aí no mercado e muitas outras criptomoedas, a maioria delas desconhecidas. Tá nenhuma conhecida aqui subindo 20, 30, 40, 50%, mas as memecoins aí estão dominando o mercado de criptomoedas. Que loucura, né pessoal? Quem diria a galera que criticava memecoin, que não tinha memecoin na carteira, vai ser obrigada a se render as memecoins porque tá uma loucura e elas vêm dominando com força. Essa pepcoin subindo aí 44% nos últimos 7 dias, essa pepcoin, pepcoin mesmo, tá? Com a jonga aí subindo 10, aí tem tramp, não é nem tramp, não é tramp, subindo 14%, normiei subindo 18%, tem MVP aqui subindo 196%, Leps subindo 355%, que loucura, o mercado extremamente memecoinheiro. Nas top 100 aqui, memecoinheiro foi tenso. Nas top 100 a gente tem a Xelink, a LDAO, a Undo, a A, a Gabar, Cardano, Avalanche, Toshin, tudo subindo na casa de 6, 7, 8, 9, 10 e 19% da Xelink, tá pessoal? A Link aí, 16 dólares e 47 centavos, eu falei, essa criptomoeda tem bastante futuro, quem sabe ela chegue aí com uma grande capitalização de mercado e toma aí uma boa parte. Eu sou o Raul Mara Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita e deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda, aproveite e torne-se membro do canal para ajudar o Raul Mara a continuar crescendo no YouTube, é apenas simbólico, tá? Vocês têm aí o gráfico do Bitcoin, MACD, estocástico, RSI, Vortex, todos apontando para cima, inclusive o semanal que está rompendo um monte de máxima aí de semanal, nos últimos 14 dias ele vem rompendo tudo. O lado direcional aí é para essa região de preço aqui dos 70 mil, 71 mil, aqui onde o preço vai brigar como se não houvesse o amanhã, tá? Então essa região de preço vai se tornar uma região de preço muito interessante, 70 mil e 500, onde o preço vai brigar. Os médias móveis estão se cruzando para cima, a gente vai imprimir aí uma força compradora, uma possível grande tendência de alta rumo a esses topos. No semanal você vê algo similar, no gráfico mensal a gente tem ainda muita sobrecompra, tá pessoal? Mas aqui a gente pode ver um reteste nessa região dos 70 mil dólares. Só não sei se vai passar agora por causa da alt-season, mas pode ser que a gente veja uma grande alta ainda que gráfico diário extrema força compradora. Você está vendo um canal aí que teve um falso rompimento para baixo e agora trabalha rumo aos 70 mil dólares. Quem acreditou na ponta vendedora meio que se deu mal, né? Mas a galera está aí entrando com muita força. Ontem a gente teve um inside bar, normalmente esse tipo de padrão, quando ele é rompido para cima ele dá continuidade a alta, é um padrão de continuidade, mas eu acredito que a gente vem para mais um dia de alta, tá pessoal? E acredito que a gente vai andar no final de semana, vai subir até esses 70 mil até domingo. Vamos ver como é que vai se comportar o Bitcoin, tá? Vai depender também como vai se comportar o mercado americano no dia de hoje, para ver o que vai acontecer com esse mercado e se ele vai respeitar as máximas do dia de hoje e vai embora. Então acredito que a gente vai ter um final de semana de alta, tá? Então prepare-se para você que quer um final de semana de alta. O gráfico de 4 horas vem fazendo pivôzão de alta, ó. Interessantíssimo o preço do Bitcoin. Eu espero um toque lá na região aqui de cima, ó. O rompimento dessa máxima empurra o preço aqui para a região dos... A região dos 69 mil dólares. Vamos ver se ele vai buscar esse alvo aí de curto prazo pelo gráfico de 4 horas. Eu sou o Raul Mário Criptomoedas. Se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne seu inscrito no canal. Lembrando que eu não dou recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês e até a próxima e foi.